O Homem que Mordeu o Cão Que foi publicado lá E que mostra Mostra o que aconteceu A um homem adulto que achou que era engraçado Que achou que era engraçado Encaixar-se num divertimento Daqueles de parque infantil Daqueles dos miúdos Que é tipo um cavalinho de madeira com uma mola muito forte por baixo São assim duas partes Duas partes e o miúdo encaixa-se lá no meio Entre aquelas duas partes Às vezes são tipo tartarugas Isto é um homem de meia idade Que se meteu ali E não saiu lá Não conseguiu sair Que se engraçadinho Estão lá os filhos E não conseguiu sair Ele ficou entalado entre as duas partes Desse divertimento Chega a conseguir dar a volta E ficar de barriga para baixo Mas desencaixar-se lá está quieto Impossível O que obrigou a que os bombeiros fossem chamados Para desencarcerar o senhor daquele divertimento Num momento que eu acho que é Epicamente embaraçoso Mas eu estava a ver e eu estava a pensar Ok, podia ser eu Podia ser eu Sim senhor Perfeitamente Perfeitamente Bom, quando vocês se questionarem sobre o sentido da vida Pensem que pode não ser nada De tão complicado como parece Ponham os olhos nesta que me parece ser A primeira pessoa que descobriu o sentido da vida Um inglês que esteve focado no assunto Durante 29 anos da sua vida E finalmente 29 anos depois de ter iniciado a demanda Ele conseguiu o seu objetivo Está feliz E partilhou tudo na internet Passa a explicar Inglaterra Pode não ser o melhor sítio do mundo No que toca a culinária local Aliás Eu acho que nem sequer há bem uma culinária local em Inglaterra Eles comem coisas de todas as nações Mas têm pouca coisa deles Fish and chips Convenhamos que não é assim Ganos pingarda Tem o Beef Wellington Há coisas melhores Pois é Há o Beef Wellington Agora, onde eles são incríveis É ao nível da bolacha Quando vocês entram no supermercado em Londres Sim, sim A secção das bolachas e dos biscoitos Chega a como ver Manteiga, não é? Muito pouco Muita manteiguinha, sim São reis Reis da bolacha A variedade, meu Deus A variedade E há lá uma bolacha que é mítica É o biscoito Bourbon Que é uma bolacha retangular Com um recheio de chocolate Onde é que isto se cruza Com a história da descoberta do sentido da vida? Precisamente no recheio dessa bolacha Este homem, protagonista desta notícia Diz que passou 29 anos da vida dele A comer biscoitos destes Com o único objetivo Conseguir comer A parte externa da bolacha Deixando o recheio Absolutamente intacto 29 anos em que Com o uso delicado dos dentes e dos dedos Ele tentou É lá Milhares de vezes em vão 29 anos de frustração Em que acabava sempre por trincar a mais E a não conseguir separar o recheio Do resto da bolacha intacto Há uns dias Finalmente ele conseguiu Tirou uma fotografia Para documentar o feito Aquilo que ele chama O trabalho de uma vida E isto foi celebrado por muita gente Nos comentários do post Que ele fez no Reddit No site Reddit A narrar esta conquista Houve um fã que Esmagado Escreveu Sabem quantos ingleses morreram Sem nunca conseguir isolar Na perfeição O creme deste biscoito Outro comentário triunfal Qualquer palermo hoje em dia Sobe o Everest Nenhum deles conseguiu O que você conseguiu E ainda Tudo o que aconteça depois Disto será um anticlimax Possivelmente foi assim Que se sentiu Einstein Depois de formular A teoria da relatividade Possivelmente sim E esta é a grande questão Porque se me parece Este homem Os comentários não são ligeiramente sarcásticos Serão Este homem agora está muito feliz Embora mergulhado Numa inquietante sensação de vazio Porque ele viveu para isto Durante 29 anos E agora o que vai fazer da vida Exato O que vai fazer da vida Mas há tantas bolachas no mercado É muito difícil Mas é esta que era o grande desafio Foi a isto que ele dedicou Toda a sua vida Bom De Singapura Vem uma história maravilhosa Narrada na primeira pessoa Por um senhor que queria o quê? Um táxi Era só o que ele queria Era um táxi Reparem no relato que ele deixou na internet Diz ele Fui ao médico E quando saí do consultório Fui para a praça de táxis Havia algumas pessoas na fila E eu aproveito para sacar do meu telemóvel E ouvir um bocadinho de música A dada altura Dou por mim à frente da fila E não há nenhum táxi disponível E é então que reparo Que há um botão Para chamar um táxi Aliás Eu acho que está cá Algumas praças de táxis Em algumas zonas Tinha um telefone Tinha um telefone mesmo Tinha um telefone Pois é Bom Diz ele Há ali um botão para chamar um táxi Carreguei uma vez Nada aconteceu Carreguei de novo Três vezes Nada Continuei a carregar Várias vezes Nada aconteceu Dois minutos depois Continuei a não ver qualquer táxi Decidi virar costas àquilo E fui até uma barraquinha de gelados Onde fui comer um sunday No momento em que estava a deliciar-me com o gelado Reparo que Há 15 táxis A chegar todos ao mesmo tempo À praça de táxis O caos é tão grande Que há vários a buzinar Irritados uns com os outros Um dos taxistas Está tão irritado Que decide acelerar E bater no táxi da frente Entretanto Mais táxis continuam a chegar Um dos táxis Decide fazer marchas atrás Para sair do meio da confusão E bate no táxi atrás dele E continuam a chegar mais E eu penso Mas o que raio isso passa aqui E há um polícia que diz Isto foi com certeza Algum miúdo estúpido Que se pôs a carregar Sem parar aqui no botão De chamar táxis E aí percebo O botão O filha da mãe do botão Continuo a comer o meu gelado Enquanto taxistas Gritam uns com os outros E se insultam uns aos outros E enquanto mais táxis chegam Quando eu pensava Que o caos não podia piorar Mais dois táxis Chocam um com o outro Ai meu Deus Às tantas estavam Trinta táxis Depois de acabar o meu gelado Afasto-me cabisbaixo Isto é incrível Sabes o que eu mais gosto Da história? É o gelado O gelado Ele lá a se tirar aquilo tudo Dá uma componente Ele lá a se tirar aquilo tudo Enquanto schlepe Há várias coisas incríveis Nesta história A primeira É a impaciência Deste cavalheiro Porque ele carrega uma vez no botão E diz Não vai ser nenhum táxi O que me leva a crer Que ele achava que era instantâneo Carregas e cai do céu Um pano Por outro lado Também acho que o sacana do botão Devia ter uma indicação qualquer A dizer Obrigado pelo seu pedido Aguardo Alguma coisa assim Este botão Pertence àquele tipo de botões Que de facto não nos dá garantias Que funcionem É como aquele botão Que há em alguns semáforos Onde carregamos para ficar verde Eu não sei como é que é convosco Mas eu nunca sei Se aquilo fica verde Porque nós carregámos Ou se aquilo tem um ciclo normal Entre verde e vermelho E o botão está ali Só para criar no peão A ideia de que ele tem mais poder Do que realmente tem É uma cortesia Eu tenho medo de morrer ali Carregando no botão Sim, sim Apanhar um choque Aquilo não tem lá muito fiável E há histórias Há umas histórias muito inquietantes É verdade É verdade Bom, por fim É espetacular Lá está Vasco Que ele se mantenha firme A comer os lados A comer os lados Enquanto assiste ao caos que criou Porque eu assim que percebesse Que a culpa daquilo era minha Eu pirava-me dali de imediato Esmagado pela vergonha E ele só fica esmagado pela vergonha Depois de acabar o geladinho Eu acho que isso é incrível Carros a chegar e as patifarem-se Uns aos outros por culpa dele E ele E ele a comer os lados Ou seja, ele é Já imagina os lados com um pau Com um colher Com um colherzinho Eu não Imagina um pau Com a língua Ah não, pau Não, porque era um sundae Era um sundae Tinha que ser com um colher Mas com um pau Com um pau E daí bem Slepe 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 E os carros Ele provocou três acidentes À conta disto Três choques Mas ele é ansioso Para umas coisas E tranquilo para outras Sim, sim, sem dúvida O sundae acalma muito Ele está ali na vida dele Comercial